Olá pessoal Bom dia meus amigos Gente aqui são 5 e meia da manhã Nosso vídeo de ontem chegou atrasado aí Porque acabou a internet, virou uma confusão E ficamos sem energia elétrica Graças a Deus não tava cortada não viu gente Foi só a Enel mesmo que deu uma arrumada aí no final de semana Nos cabos aí, acabou que a gente ficou muitas horas sem energia É isso aí meus amigos Pra quem conhece a gente, já sabe de como é que é os nossos vídeos Já deixei o like desde o início E pra quem não conhece a gente, assiste e não esquece de deixar o like Beleza? Acordei agora cedo, tô aqui com a minha roupinha De ginástica Pra quem perguntou Shirley, você parou com a dieta? Parei gente, eu parei um tempo Mas tô voltando de novo agora Ah, mas você come tanto nos vídeos como você tá de dieta Gente, a minha dieta ela é diferenciada Eu faço dieta de acordo com a minha rotina De acordo com o meu organismo Então eu fico muitas horas sem comer E como faço uma refeição no dia Só que naquela refeição que eu faço uma vez no dia Eu posso comer tudo que eu quiser gente Porque eu fiquei mais de 20 horas sem comer nada Mas eu não recomendo essa dieta Pra todo mundo Porque cada organismo é de uma maneira Então, pra mim dá super certo Pra outra pessoa pode ser que vai dar super errado Pra outra pessoa pode ter um piripaque Eu não quero ser responsável por isso Deus o livre Então Procura a dieta Que dá certo com o seu organismo Que dá certo com a sua rotina E bora fazer a dietinha nossa Né gente? Ok meus amigos Ai, 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 ai Ai, ai, ai Bora fazer uma caminhada Tô aqui fazendo um cafezinho já Ó Já tô aqui de cafezinho Juliano já está ali me esperando Porque ele quer sair pra fazer o xixi E ele espera, viu gente? Ele espera eu sair lá fora Pra poder fazer xixi E eu vou rápido Senão ele me encher no meu pé Bora Juliano Bora já, meu filho Já coloquei aqui uma roupinha pra caminhar Porque, gente Eu tenho uma peitaria muito grande Eu não posso sair na rua Com aquele top de academia Daquele modelo Que o povo fica me olhando E eu fico incomodada, gente Pode não parecer Mas eu sou uma pessoa super tímida Pois é O olá pessoal Acordou com sangue nos olhos Porque tinha mais de uma semana Que ele não ia pra escola Porque ele teve uma alergia grave Ele teve que tomar um monte de remédio E agora, gente Ele tá indo pra escola Na força do ódio, hoje Tá lá no banheiro Cinco e meia da manhã Tomando banho Lavando a cabeça E falando que escola Não é coisa de Deus Ai, melhor momento do meu dia, gente Café Vós me semiorou Amor Fala lá, pessoal Por quê? Tem que ter escuro Oxe Mas não interessa Você tá triste Você vai assim mesmo Agora dá oi, pessoal Oi Ó, meus amigos Esse aqui é o lá Que fica do lado da minha casa E eu vim aqui caminhar hoje Vamos ver dessa vez, gente Quanto é que vai durar Ai, meus amigos Eu não quero mais fazer as coisas mal feitas Vou colocar foco nessa parada Agora de perder peso Vocês vão ver Eu adoro Esse cheirinho de grama recém cortado, gente Dois cheiros que eu amo É cheirinho de grama E cheirinho de terra Quando começa a chover Que a terra fica molhada Até gravei ali o pedaço Gente, esse parque aqui é muito bem cuidado Ele fica a 200 metros da minha casa E eu não venho aqui caminhar Porque eu sou sem vergonha mesmo Então, meus amigos Já fui lá em casa Peguei minha carteira Não tomei banho, meus amigos Porque eu gosto De tomar banho A hora que eu busco os meninos na escola Porque aí eu já chego em casa Tomo um banho Vou preparar um almoço Assim pra nós Porque se eu tomar banho agora Não adianta Vou ter que sair na rua de novo Vou ter que Continuar fazendo as coisas, né? Então eu vou no mercado primeiro Sujo assim mesmo Cabelo manhado de suor Aí depois é que eu vou tomar um banhozinho Bora no mercado, pessoal Bom, meus amigos Vou mostrar aqui pra vocês Que é o que nós compramos essa semana Eu comprei Isso aqui, gente É marmita De... Ó Isso aqui eu pago 70 centavos Na loja de embalagem Que é pra poder Que eu vou fazer umas Umas feijoadas Pra entregar Quarta-feira Pra ver se vai dar Uma rendinha aqui, gente Então eu comprei Isso aqui é mais pra fazer um teste Vou comprar e vou anunciar Lá no... Na minha rede social Quem quiser Me chama no WhatsApp Ó Isso daqui Eu comprei É 10 reais Vem 100 unidades Que é pra poder separar As carnes no congelador É... Comprei laranja Comprei filé de coxa Sobrecoxa sem osco Vocês sabem que eu gosto Vou fazer hoje pra nós Não sei se eu vou fazer isso aqui não Vou ver Comprei um quilo de acém Isso aqui eu comprei Dois pacotes Filé de coxa e sobrecoxa Um quilo de acém Acho que são 5 quilos de laranja Um quilo de Bife de alcatra Duas orelhas de porco Fazer feijoada lá, pessoal Isso aqui é costela gaúcha Paguei 45 reais Essa costela gaúcha Pra poder Fazer assada Pra nós Pão Tem que ter pão Comprei Couve Comprei Isso aqui é Agrião Comprei ovo Maionese Champignon Suco de uva Azeitona preta Comprei o tomate Seco Porque não tá compensando Fazer em casa, viu gente? O tomate fresco Tá muito caro Não compensa Aí fora o que você vai gastar De ingrediente De tempo Não vale a pena não Comprei a azeitona Verde Comprei isso aqui Colar pessoal adora Que é o Yakult Bombril Bucha Sabonete Um quilo de músculo Um quilo de Bife de pernil Dois quilos de tilápia Acho que é Meio quilo de camarão Quanto é que tem isso aqui? Meio quilo De 600 gramas de camarão Dois peitos de peru Macarrão Comprei bis Comprei miojo Comprei banana Comprei tomate Pra fazer molho Isso aqui eu esqueci Como é que chama, gente? Eu acho que é brócolis, né? Comprei papinha Sachê pro Juliane Pra paçoca Batata Kiwi Farinha Pra poder fazer minhas massas Lá no meu cilindro Que eu amo Creme de leite Não sei pra que eu comprei, gente Mas eu gosto de ter Porque sim É... Óleo de soja Pra fritar umas coxinhas Que tá ali na geladeira Fritar esses peixes Sabão líquido Que falaram pra mim Que sabão em pó estraga Minha lavadora Não tô usando mais É... Comprei feijão Aqui eu comprei O branco O carioquinha E o preto Gente, o celular Paralisou aqui Mas já... Já voltou Ó, eu tava no... Kit feijoada Comprei cebola Cenoura Alho E foi só, meus amigos Aí eu vou mostrar aqui O preço pra vocês Quanto que eu paguei Ó, eu paguei Não sei se tá dando Pra vocês enxergarem aí, ó R$639,00 Ó R$639,53 Foi o que ficou Essa compra aqui, gente Ó, gente Pelo preço que tá As coisas Eu acho que tá bom É mais barato que isso também Achar isso aonde, né Resolvi, gente Que eu vou fazer o... A coxa Sobrecoxa de trango Sem osso Vou fazer com batatinha Porque é mais fácil Mais rápido Mais prático Vou dar uma fritada Nesse frango Põe um alhinho Sal Ó, tô aqui fritando o franguinho Ó, meus amigos Tô esquentando um feijãozinho Com quiabo da Mari Que tava na geladeira Vou cozinhar feijão hoje não Porque tem feijão, né, gente Não tô louca Ó, e tô esquentando também, gente Um purê de batata Baroa Batatinha salsa Coloquei um pouco de leite Que o Gilmar trouxe pra mim Ó, meus amigos Tirei o frango aqui na panela E tô aqui dando uma... Ó Tô dando uma fritada Nesse fundinho aqui Que é pra mal De pegar mais sabor Nossa, gente Como é que seria mais bom, hein Ó Coloca também um safrão O franguinho tá pronto, meus amigos Agora no rampapá Tô picando aqui uma salsinha da minha horta Ó que delícia, meus amigos Gente, ele tá vindo até aqui Eu não ia... Eu ia pôr batatinha Mas eu resolvi um pouco Porque falei de vocês Que já tem que comer de batata Não preciso fazer Esse mundo bem de comida, né Meus amigos Ó, dependendo assim A gente esquenta a comida Bem esquentada Ninguém fala que não foi feito hoje, né Mari Então, gente Todo cheiro bom Olha que pijãozinho mais bom Aroicito Pergunta onde vem aqui Vê o que está cheirando Curezinho de batata Não tem queijo Não tem queijo, não Que eu esqueci Que eu não comprei queijo Mamãe tá fazendo Pão do papá aqui pra você Ó, filho Olha esse franguito, gente Gente, olá pessoal Ele ganhou um ovo de páscoa lá na escola Gente, esse ano não começou de páscoa E pão fi pra fora Molinho verde Que a Mari adora, né Mari Sim E saladinho de repouio Com tomate, pimentão E muito limão Agora sim Estão servidos, pessoal? Fecha a janela ali Porque senão vocês não vêem nada Criança tá achando que já acabou o dia Mamãe Eu recebi minha prova de inglês Eu tirei 10 Você tirou 10? Depois você traz Que eu vou mostrar pros amigos Mas não, mas eu acho Que eu esqueci ela lá na escola Tá bom Meus amigos A minha Carolina Rapper Que eu coloco é só um tiquinho Que pode não esquentar demais Eu não tive tempo De tomar banho até agora Agora que já é quase duas horas da tarde Minha tem ela três horas Eu não sei que hora que eu vou tomar banho hoje não A gente acha que só de tarde, né? Tipo, eu quero tomar banho nem um dia E ir pra escola só um dia por mês É Tá gostoso de papato? Uma delícia, delicita, gostosita Ramita, bichinita Gente, hoje eu tô com tanta fome Que eu tô com meio de colher Saiu pra não qualquer coisa que eu gosto É pra caber mais Eu tô com fome Vamos ver se dá pra vocês verem Olha lá, pessoal Olha, pessoal Gente, nada Nossa, brilha, ó Essa pata tá bom É Muito Delícia Tá? Tá bom Hoje eu quero mandar uma beijoca Pra amiga aniversariante do canal E pra outra amiga nossa Que Ela me falou que já pediu beijo várias vezes O beijo não chega, gente É a dona Mari ali que anota Mari Mas gente, é muito comentário É quase impossível de ver todos Não vai comentando aí Mas gente, se vocês quiserem Pode comentar 15 bilhões de vezes Pode comentar Pode comentar 15 bilhões de vezes Olha o pessoal que disse Não, é mais que 15 bilhões Mais que 15 bilhões Eu amo comida caseira Você Eu sei um número que ninguém sabia Que existia Ou se é um número que ninguém sabia Que existia Os números são infinitos Que número que é infinito Os números Não O número é quadrilhões Você não vai comer não? Não Vai sim Tá faltando frango Como frango Você pode Eu vi que eu não gosto desse tipo de frango Eu vi que você vai gostar Que eu acho essa cara Como frango Só pela guloseia Gente, ele ama frango frito Frango assado Frango caipira Mas frango de grande cozido Ele não gosta Odeio É, mas vai comer esse mesmo Eu gosto de qualquer coisa Você não gosta muito de frango caipira Ah, por quê? Tão bom É só tirar a pele Filha A pele precisa molhinha Mas você não gosta da pele mole cozido? Eu não gosto de coisas molhadas e molhas Uhum Eu gosto de coisa frita e crocante, né? É Uhum E o colesterol sabe Mas nem tudo nessa vida é crocante Mas tá, tá Nem tudo nessa vida dá colesterol, hein? Então se tudo dá Pede frango Pede frango frito dá Uhum Mas nada, ok? Uhum Gente, que papagotouro Olha o frango, minha Eu quero Deixa o litro Olha o dedinho do litro Fui eu que inventei o litro Dá um pro, mamãe É assim que tá bom Não tem frango Quer que eu te dou? Não Não, não, não sou senhora Até quando o frango muda Come Francozinho também é gostoso Não Pode comer Não É a mesma coisa assim, só que tem gordura e a gordura Você tem que ser bem dramático O Antônio é o paçoque que tá lá gritando É o paçoque que tá gritando Não sei por causa de quê Uhum É só ela vir pra dentro Porque essa vergonha Gente, não é porque ela tá Em perigo não Ela é manha Ela pega Gente, ela pega o pano de prato Ela fica rascada Ela pega o pano de prato, gente Coloca no meio das pernas Sai gritando no meio da casa Eu não sei Eu acho que essa gata tem problema Eu quero beijocar Que hoje tá fazendo 15 anos A nossa Parabéns Parabéns, meu amor Parabéns E o Maria Fernanda Figueiredo Que Deus te abençoe Esses 15 anos É a melhor fase da vida Aproveite intensamente Mas com responsabilidade Ela é netinha da Silvana Ramos Silvânia Ramos E é isso aí Eu quero te desejar parabéns Que Deus te abençoe imensamente E eu quero mandar um beijo Pra Ana Nascimento também, gente Que a Ana Nascimento Foi amiga nossa Que pediu beijo várias vezes E não chegou aí pra ela Então hoje Não é dia de beijoca Mas eu tô abrindo a exceção Pra aniversariante de 15 anos E pra nossa amiga Ana Nascimento Que ficou pra trás Aí nas beijocas pra vocês, viu? Tchau, pessoal Dá tchau Dá tchau aí, tá bom Tchau Pessoal Pessoal Cadê a Tia Pessoal, né? Gente, esse menino é comédia Tchau